Salve, salve rapaziada! Beleza, eu tô aqui né, trazendo novidades insana pra vocês Vou tá falando pra vocês rapaziada, sabe o que? O calendário semanal, tudo que vai chegar até o sábado, beleza? Então confira aí o vídeo porque tá insano o tropa Então, de antemão eu já peço a vocês que deixe o like aqui nesse vídeo porque vocês são foda Vocês vão ajudar demais né, deixando o like porque vai tá me ajudando muito, beleza rapaziada? Então, como eu já falei pra vocês né, tem várias coisas legais que eu vou tá falando aqui nesse vídeo Vocês vão gostar, tá certo? E de antemão eu já peço também outra coisa né Que é novato, vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu like e ativando as notificações aí de vídeo, beleza? E só assim vocês vão poder acompanhar o canal, tá certo? Então bora aí, bora aí para as novidades do dia tropa Bom rapaziada, e começando nessa terça-feira dia 20, vai chegar aí o Foodtruck né, no Free Fire Trazendo aí o cartão de passe de elite né, barato rapaziada Vocês vão poder tá adquirindo aí o passe baratíssimo, tá certo? Então, nessa terça-feira vai chegar né, o evento aí com cupom até 90% de desconto Vocês podem tá adquirindo, tá certo? Então esse evento é muito bom rapaziada, dá pra vocês comprar várias coisas, tá certo? Creio que você já conhece esse evento aí, é muito fácil de tá comprando aí as coisas que aparecem nesse evento, tá certo? São vários itens aí legais E logo mais eu vou tá falando pra você qual o prêmio aí, que além do cartão de passe de elite vai chegar Vai vir um pacote de skin rapaziada, eu quero que você já conheça esse pacote E vou tá falando pra vocês agora É esse pacote rapaziada, é o espírito aí prevenido, tá certo? Vai tá previsto pra chegar nesse evento, essa skin aí beleza? Tá previsto pra chegar nesse evento aí também, tá certo? Além do cartão de passe de elite, vocês vão tá podendo aí comprar até por 90% de desconto Então muito top nesse evento e vai tá chegando nessa terça-feira, né rapaziada? Então vou prosseguir aqui com as próximas novidades, beleza rapaziada? Bom rapaziada, e nessa quarta-feira, né, dia 21, vai chegar o novo evento de recarga, né No nosso servidor brasileiro, às 12 horas, beleza? E o que vai tá chegando? Bom, vai tá chegando o seguinte rapaziada Você recarregando aí um diamante, você vai ganhar aí um projeto da incubadora, o perigo do parquinho Você recarregando aí 500 diamantes, você vai ganhar um toque, né, olho de gato Mais uma pera da evolução, beleza? Você recarregando aí 800 diamantes, você vai ganhar um toque, olho de gato E recarregando aí 1.200 diamantes, você vai ganhar aí um toque de olho de gato, beleza? Então nessa quarta-feira tá chegando esse evento aí, beleza? Um evento de recarga, trazendo aí esses prêmios, né, pera da evolução Trazendo aí projeto, enfim rapaziada, e toque, tá certo? Então nessa quarta-feira chega esse novo evento aí de recarga, tropa, beleza? Bom, tropinha, e na quinta, dia 22, vai chegar aí o evento aí, flash mágica Trazendo essa skin aí rapaziada, muito top nessa skin Essa skin aí chama Príncipe de Caveira, né, também é do evento aí dia do boiá Então nessa quinta-feira aí vai tá chegando esse evento, flash mágica, beleza? Então a Garena pode mudar, tá certo? Esse evento aí Mas como eu já falei, né, essa skin aí vai vir pra um web-evento, tá certo? Então pra um evento, aliás, que é o evento aí, flash mágica, beleza? E assim que a Garena divulgar mais informações, vou tá trazendo pra vocês Mas de todo jeito rapaziada, na quinta-feira vai tá chegando essa skin aí muito top de verdade Então deixa nos comentários aí o que você achou dessa skin, tropa E na sexta-feira rapaziada, vai vir uma caixa aí de hits, né, trazendo várias coisas legais E um dos hits que vai vir aí nessa caixa rapaziada, é essa skin aí Creio que a Maria tem, né, que é o Cavaleiro Caveira, né Vai tá chegando nessa caixa na sexta-feira, tá certo? Vai vir também rapaziada, esse pacote aí, vaso sangrento É uma caixa aí rapaziada, é do dia das bruxas, tá certo? É uma caixa aí, curtindo aí em trinta e pouco diamante, né Vai tá chegando nessa sexta-feira, trazendo várias coisas legais, né Como eu já falei, esse pacote aí, vaso sangrento, é um das skins que vai chegar, tá certo? Também tem rapaziada, outras skins que eu vou tá falando pra vocês em seguida Que é a skin, que eu tô lembrado, é Monstro da Abóbora, rapaziada Dessa skin aí, que vai tá chegando, tá certo? Então, são várias coisas legais que tá chegando nessa caixa rapaziada Dia vinte e três, sexta-feira Então é uma caixa aí, curtindo uns trinta e diamante, tá certo? Vai tá chegando nessa sexta-feira Então muito top, é muita coisa legal que vai vir dentro dessa caixa, tá certo rapaziada? Então, eu vou prosseguir aqui com mais informações Agora no sábado, beleza tropa? Bom rapaziada, e no sábado, chega aí a arma Chama do Dragão, beleza? Que é da AK aí Vai vir aí no Escolha Royale, rapaziada Essa arma aí que vai evoluir, tá certo? Que é da AK Vai tá chegando aí no Escolha Royale, né rapaziada? Dia vinte e quatro no sábado E além disso, rapaziada, no sábado vai chegar aí, né Várias premiações do evento Dia Boyar, né Trazendo coisas grátis, né E também nesse sábado vai vir aí o novo evento de recarga Trazendo aí o índice relacionado com esse evento do Dia de Boyar Que será uma katana, tá certo? Então, nesse sábado chegará essas coisas, tá certo? Que eu falei pra vocês Mas o prêmio principal que vai chegar, né O evento principal vai ser Escolha Royale aí Trazendo essa skin que evolui, né rapaziada? Essa skin muito top, chama do dragão, né, da AK Então, e a Umpa, rapaziada? Parece que vai ser grátis, tá certo? A Umpa aí que evolui também Vai ser grátis também, meu Deus Então, tudo chega aí no sábado, né Várias coisas legais chegando de hoje até o sábado Como eu falei pra vocês, tá certo, rapaziada? Então, rapaziada Essas eram as informações que eu queria trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado das novidades insanas Assim que surgir mais informações, eu vou estar trazendo pra vocês Então não se esqueça Vai se inscrevendo no canal, beleza? Vai se inscrevendo aí, deixando seu like Ativando as notificações de vídeo, né Aqui do canal, pra você receber tudo que chega Tá certo? Então, tamo junto É nóis e tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.